Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou professora de Gusma e o vídeo de hoje é mais para tirar uma dúvida das minhas alunas que elas sempre me perguntam nas aulas como que eu faço para colocar bojo nos meus crópedes, nos biquinis que eu faço e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente aplicar o nosso bojo no nosso bojo de crochê. Uma dica bem legal, muitas pessoas colam, outras pessoas costuram com agulha de mão e uma das técnicas que eu acho interessante é essa do caseado, onde nós vamos estar fazendo um caseado em todo o nosso bojo para depois nós podermos aplicar o nosso bojo de crochê pronto. Então, uma boa aula a todo mundo, espero que vocês gostem da dica e mais uma vez, bem-vindos ao meu canal! Para a aplicação do nosso bojo nos nossos biquinis ou nos nossos crópedes, nós vamos precisar de um bojo em crochê já pronto. Esse daqui eu tenho nove carreiras, eu fiz ela no Charme da Círculo e eu comecei com 20 correntinhas, fiz mais três para voltar e assim eu fiz nove carreiras e eu já tenho um pronto aqui. Nós vamos precisar também de um bojo, esse aqui é um tamanho M e nós vamos precisar cortar essa ponta porque ela fica sendo desnecessária para o nosso trabalho. Então, eu venho com a tesoura aqui ó, eu vou cortar essa ponta, vou cortar uma outra ponta e assim ficou dessa forma. Ah, deixa eu falar, esse aqui é o solzinho que eu ganhei hoje da minha aluna Malu aqui de Caruaru. Um grande beijo para ela, ele vai me acompanhar agora nas minhas gravações que eu achei muito bonitinho ele. Tá, então aqui voltando nós cortamos o nosso bojo com a nossa ponta e existe furadores por aí no mercado que você pode estar furando esse bojo. Para que facilite a vida de todo mundo, nós vamos usar uma tesoura de ponta e nós vamos furar o nosso bojo numa distância mais ou menos de meio centímetro e nós vamos furar. Nós vamos furar ele aqui e nós vamos dar uma distância que caiba mais ou menos duas correntinhas. Então, nós vamos furar o bojo em toda a lateral. Um furinho aqui, um outro furinho aqui e assim ó, nós vamos fazer furinhos. Quanto melhor a tesoura tiver a ponta mais fina, melhor. Nós vamos fazer furinhos em todo o nosso bojo. Eu vou voltar mostrando como ele ficou e você vai dando essa distânciazinha e você vai furando todo o bojo para que assim nós possamos fazer o nosso caseado. Depois do bojo todo furado, nós vamos fazer esse caseado aqui, que é o mesmo caseado que a gente faz em pano de prato. Para depois nós aplicarmos o nosso bojo já pronto e costurar ele com a própria agulha de crochê em toda a lateral. Eu vou terminar de furar meu bojo, vocês furam o de vocês e eu volto para a gente fazer juntos. Eu já tenho aqui o meu bojo todo furado, eu vou observar a ponta que eu cortei, que ela vai ficar para cima e eu vou prender em qualquer um dos cantos, não importa. Eu vou introduzir a agulha num dos furos que eu fiz, eu venho com o meu fio e vou aqui puxar e vou dar dois nozinhos. Vou dar um nó aqui e vou dar um outro nó, certo? Aqui ó, eu vou novamente introduzir a agulha, vou puxar o fio para frente e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo espaço eu coloco mais um ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas, vou no próximo furinho, introduzo a agulha e faço novamente um ponto baixo. Vou lá, novamente, duas correntinhas no próximo furo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas no próximo furo, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer todo esse caseado em toda a lateral do meu bojo, dando toda a volta e ele vai ficar dessa forma aqui ó. Eu já tenho ele todo caseado, vou virar esse lado, olha como fica, tá? Aqui eu vou pegar o meu bojo de crochê que já vai estar pronto, eu vou observar o lugar que eu cortei, que fica sendo a parte de cima e aqui eu vou juntar o bojo de crochê no bojo lá de tecido onde está todo caseado, juntando assim os quatro cantinhos. Aqui, o que é que eu vou fazer aqui, eu vou terminar esse ponto aqui, eu vou apenas ó, no canto, vou unir o ponto de crochê e vou fazer um baixíssimo. A partir daqui ó, uma, duas, três correntinhas, vou pegar o primeiro ponto alto e vou pegar o ponto de lá do bojo e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas, vou no próximo ponto, pegando o da frente com o ponto de trás, ó, pego o ponto da frente e pego a correntinha do bojo e faço um outro ponto baixo. Mais três correntinhas, vou pegar o próximo ponto alto com o ponto do bojo e vou fazer um outro ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a minha volta, prendendo o meu bojo de crochê no bojo de tecido, lá. Uma, duas, três correntinhas, vou no próximo, pego o ponto do crochê com o ponto do bojo caseado e vou fazendo isso. Não tem necessidade de você ir pegando, você pode ir pegando aleatoriamente, o interessante é você unir todo o bojo pra que ele fique no tamanho certo. Vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo o meu e a gente volta pra ver como ficou. Cheguei aqui na lateral, onde eu fiz a parte de baixo, onde tinha os pontos altos deitados, onde foi o final de cada carreira. E agora nós vamos prender a lateral. Eu vou seguir a mesma coisa. Não tenha a preocupação de estar pegando cada correntinha, porque muitas vezes aqui vai ter mais ou menos correntinhas do que essa parte de cá. O importante é que ele fique no tamanho reto, de um tamanho de um canto ao outro, pra que nós possamos costurar ele. Então, cheguei no canto, vou virar, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou contar, um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu pego o ponto da frente, com o ponto do bojo lá atrás, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar três pontos altos. Um, dois, três. Vou no próximo, introduzo a agulha, pego lá atrás os dois juntos. Ó, pego os dois juntos e faço um ponto baixo. Um, dois, três. Uma, dois, três pontos altos. Peguei os dois juntos. E assim eu vou fazendo o meu caseado. Nessa parte das três correntinhas, é onde eu já vou fazer o meu acabamento e fazer o meu biquinho. Então, vou lá, uma, duas, três correntinhas, pulo três pontos altos, introduzo lá, pegando os dois, faço um ponto baixo. E assim eu vou dar a volta em todo o meu bojo e eu volto pra gente finalizar. Tô chegando aqui no final, então nós vamos finalizar juntos. Vou lá, prendo novamente com um ponto baixo. Três correntinhas, vou pular três, vou lá novamente. Uma, duas, três correntinhas, vou pular novamente três. Uma, duas, três. Cheguei lá onde eu comecei, introduzo a agulha, faço uma correntinha. E assim eu vou cortar o meu fio. E aqui fica o nosso bojo, todo preso. E a parte de trás, o mais interessante, é que fica esse acabamento perfeito. E a partir daqui você pode estar aplicando esse bojo nos crópedes, nos biquínis. E assim eu acho uma das formas mais práticas de se pôr e de se aplicar um bojo nas nossas peças de crochê. Espero que a dica tenha sido proveitosa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Estou aqui para agradecer a companhia de vocês. E pedir que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem. E assim me ajudem a fazer o canal cada vez melhor. Queria desejar boa sorte para todo mundo. Muito, muito obrigado pela companhia. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscrever! E aí E aí